Fala galera, tudo beleza? É de WR na área E hoje eu tô gravando mais um vídeo pra vocês E hoje rapaziada A gente veio aqui na Station Oil A gente veio aqui instalar A válvula GFD Provavelmente eu não estou De um pipe hoje, tá bom rapaziada? Porque tem que esperar o corretor esfriar E tal, pra não dar problema Mas a válvula Provavelmente eu vou instalar Como vocês acompanham No último vídeo aí, vocês viram Comprei umas válvulas GFD VTA É uma válvula muito boa Muito recomendada pros Tegap Uma das melhores válvulas do mercado Pra quem acompanha também o canal sabe que eu vou subir Stage 2 no meu carro, Stage 2 na Podium Com mapa pixel, então é preciso preparar o carro Todinho pra ele poder Aguentar A pressão nova que vai vir no turbeio Então vamos lá, vou estar mostrando aí pra vocês O processo, o acompanhamento Da instalação da válvula Tá? É rapaziada, trocando a válvula Cara, deixa eu te fazer uma pergunta, mano? Tamo aí com o nosso mano aí Cara, por que que tem que trocar essa válvula aí, cara? Diz aí Cara, então, vamos lá Aqui dentro Tem um pistão, uma membrana De silicone Quando eu tirar aqui eu vou mostrar E essa membrana, além dela não aguentar Toda a pressão de turbo Que a gente tá buscando aqui Ela com o tempo tende a ressecar E partir Jogando partículas pra dentro da turbina Mas acaba quebrando a turbina E aí a gente substitui ela Por essa válvula aqui Substitui não, né? Faz um intermédio aqui Sim Pra eliminar essa membrana De silicone Botar um pistão De ferro Dá pra ver aqui no pelo cantinho Ele é de ferro Pra acabar justamente com esse problema E essa válvula aqui também Além de auxiliar Com essa questão da membrana Ela aguenta um pouquinho mais de pressão E fica aquele espirrinho que a gente gosta, né? Dá pra botar aqui de seis, dois, tranquilo Cara, deixa eu te fazer uma pergunta Válvula, influencia no aumento de potência? Tipo, ganha potência, alguma coisa Ou não, nada Diretamente, não Ela vai sustentar um pouquinho mais a pressão de turbo Em baixo e em alto Então assim O carro vai ficar um pouco mais esperto Mas dizer que você vai ganhar muitos cavalos de pico Não vai não Ganhar cavalo mesmo é só um remato mesmo E é isso aí Show Essa chave é qual, cara? Ali Ali Isso aí, rapaziada Vamos acompanhando o processo aí Vou estar mostrando pra vocês em detalhes aí A válvula, vamos ligar Tá? Então aí, rapaziada Mostrando pra vocês também, ó Essa válvula aqui É a válvula RAR da Ford Tá, rapaziada? Essa válvulazinha aqui Ela já é mais cara que a válvula que a gente vai achar no nosso carro Tá? Vou ver se eu explico a diferença pra vocês A VTA, que a gente vai achar no nosso carro Tá aí beirando só a faixa de R$400 Essa válvula aqui tá R$3,300 Cara, me faz um favor Qual que é a diferença da Ford pra VTA? Tem uma diferença? Porque o valor é gritante, né? Tem, tem diferença Qual, mais ou menos? Vamos lá Com a VTA, a gente vai fazer meio que uma ressalva aqui Vai colocar ela entre a válvula original, solenoide original e a turbina Show Essa válvula aí, você elimina esse sistema aqui original Vai tirar essa solenoide, colocar essa válvula ali direto E a gente vai colocar um adaptador aqui no meio Que vai trabalhar com essa solenoide Daqui a pouco eu mostro ele ali pra você também Show E... E aí ele vai sustentar ainda mais a pressão de turbina Além de você conseguir configurar se você quer um espirro mais seco Ou se você quer tampar a válvula toda e deixar o retorno pela turbina Essa válvula aqui a gente diz que seria uma válvula mais para um Stage 3, por aí, não? Stage 4 É, daí pra frente É, porque pra um carro Stage 2, não precisa de uma válvula, por exemplo, desse nível Não que é VTA 6, não é VTA bobo demais Só que a Rada Forge não tem nenhum para ação Se vier na oportunidade vai sem medo, mas não é necessário Top, rapaziada Então essa aí é a diferença Vovazinha Rada Forge Muito fera Muito show É, maninho Isso aí é a troca do pistô que tu disse? Não Aqui eu tô colocando o adaptador na válvula Ah, entendi É, fica muito maravilhito, hein? Queria falar na válvula Já falando 100 cavalos de roda, guri Que isso, rapaz Você acha que mesmo a programação original vai se sentar um pouquinho mais a pressão? Acredito que na original não vai mudar muita coisa Porque o carro não tá programado pra receber mais pressão, né? O problema é quando o módulo tá pedindo, sei lá, 1.2, 1.4 de pressão E a válvula aqui não aguenta 1 Sério, hein? Quanto de pressão vem o original do Mães, cara? Cara, eu acho que é 0.8 0.8, ó 0.8 é uma pressãozinha maneira O Mapa PIX ele sobe pra quanto, cara? 1.2, 1.4 1.8, aí vai depender do teu empenho É isso aí, família Já fez a parada do pistão? Já sim O pistão, nesse caso aqui dessa válvula, não tem nem muita adaptação, né? Ele já vem meio que pronto Já vem pronto Só monta um no outro Cara, a galera gosta muito de usar a DV+, e a VTA, né? Sim Tem diferença da DV+, pra VTA? Cara, eu não tenho muita experiência com a VTA Aham Não conheço muito pra dizer A DV+, eu sou fã Dizem que a VTA é um upgrade da válvula da DV+, né? Tipo assim, ela é melhor que a DV+, correto? É o que eu escuto falar, eu não conheço Tô tendo agora o primeiro contato com essa válvula agora, pra ser sincero Turbina delete então, tô zoando É isso aí, família A válvula instalada, eu vou ligar o carro Aumenta muito o barulho do espirro? Melhora muito? Bastante Bastante O espirro fica mais alto, né? É isso aí, família Se o carro já tá gripado, vai pegar o siluzido de maneira agora Aí, rapaziada Válvulazinha instalada com isso Olha que beleza, hein? Aí o copo fica até mais bonito, né, cara? Que isso, hein? Caraca, aí Tamo o jogo, campeão Você é fera Quem aí foi do Rio de Janeiro? Bora, bora Quem foi do Rio de Janeiro aí? Station Oil, os caras são fera Mexem com THP São especialistas nisso aí Os caras são top demais, rapaziada Vamos ouvir o barulhinho agora Olha, rapaziada Liga no motorzão do S3 aí, ó Um ponto 6 THP, ó Todo desmontadão Caraca, hein? Motor do CHP aí, ó A turba do CHP, como é que é pequeno, rapaziada? Olha, velho O motorzinho ali, ó Muito Caraca Muito show Insano, insano, insano Motor da Q10S3 ali, ó Pra Q10S3 ali, a Q10S3 ali, a ST3 e 3 Tudo que dá no juri Muito show, rapaziada Os dois problemas Aham Da válvula original Essa capinha de plástico Ela quebra Sim E além disso aqui ficar solto lá, né? Frouxo, sem suporte Aham Os pedaços desse plástico vão pra dentro da turbina Sim E esse é o pistãozinho de silicone que eu falei Que com o tempo ele resseca Caraca, cara E aí, aqui em cima queima mesmo Sim, sim E ele também voa pra dentro da turbina Pô, por que que esse troninho não passou nisso, né, cara? Lá fora, é barato isso aqui, se troca E é isso aí, cara Tamo junto Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram já sabe Deixe seu like, seu comentário O que vocês acharam O próximo vídeo vai ser a instalação do Dom Pipe E é isso aí, família Tirar o óculos aqui É DWR usa o óculos, rapaziada E é isso aí Um forte abraço Valeu Falou Fui